Se você é diabético, cuidado com essas ofertas. Estamos na Melão Doce, Rua das Flechas, no Jardim Prudência, 5795804, pertinho de Santo Amaro. Você vai curtir agora as ofertas sensacionais da Melão Doce. Vem cá, puxa aqui, vai. Gostou? Não combina com o meu bigode esse brinco, mas combina com você, que está afim de comprar a bijuteria com 50% de desconto na Melão Doce, valendo até terça-feira e vai abrir domingo. Vem cá, a Melão Doce está vendendo toda a etiqueta Nectarina. Olha só, Suzy, tudo bem? Tudo bem. A Suzy é prima da Barbie, aquela boneca. Toda a etiqueta Nectarina com preços irresistíveis. R$ 1,900 para a criançada, esse moletom muito bonito, R$ 1,900. E toda a linha Nectarina, muito bem trançada, muito bem cortada, uma etiqueta que você já conhece, a Nectarina. Na Melão Doce, até terça-feira, preços irresistíveis para a etiqueta Nectarina. R$ 2,500, essa bermuda, esse bermudão aqui está bonito, hein? Está lindo demais. R$ 2,500 somente, R$ 2,500 bermudão, Nectarina, em veludo. Agora você que está afim de comprar um sapatinho, transado, barato mesmo, menos de mil cruzados, é isso mesmo, R$ 900 cruzados cada sapatinho. R$ 900 cruzados, R$ 900 cruzados, R$ sapatinho e sandalinha R$ 900 cruzados somente. Agora, essas camisetas a gente faz quantos, Suzy? Faz, qual o preço? Um preço legal, um preço legal para o meu querido telespectador, telespectador. R$ 1,900. R$ 1,900, faz R$ 1,800. Faz R$ 1,800. Faz R$ 1,800. R$ 1,800, R$ 1,800. Gostei, a Suzy é uma boneca mesmo, não? R$ 1,800, R$ 1,800 somente. Vem cá, essas camisas, quanto que a gente faz? Qual o preço dela? Camisas em popeline, quanto? Na melão doce? R$ 2,500. R$ 2,500, camisa na melão doce, R$ 2,500 somente. R$ 2,500, camisa em popeline, muito bonita. Agora você que é machão, tá afim de vestir legal, tá afim de transar? Ah, você não vai acreditar. R$ 9.000 cruzados, que tecido é esse? Conta pra gente. Linho puro. Linho puro. Lindíssimo. R$ 9.000 cruzados, que tremendo corte, bag, bonita mesmo. R$ 9.000 cruzados, um padrão em inglês, bonito, hein? R$ 9.000 cruzados somente. Você não vai perder a sua oferta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. R$ 3.000 cruzados esse conjunto. R$ 3.000 cruzados. Saia e a blusa, R$ 3.000 cruzados. Esse outro conjunto, quanto que a gente faz? R$ 8.000 cruzados. R$ 8.000 cruzados em javanesa. R$ 8.000. Esse daqui, R$ 15.000 cruzados. R$ 7.000 cruzados esse conjunto. Tudo isso na melão doce pra você até terça-feira. Abre no domingo, aceita um cheque prézinho e abre no domingo. Até terça-feira. Melão doce, Rua das Flechas no Jardim. Prudência Pertinho de Santo Amaro. 579-5804. Obrigado, boneca.